Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre o conto Diálogo de Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A primeira coisa que eu quero destacar pra você é que esse conto é muito, muito, muito moderno. Por quê? Ele segue o esquema dos outros 17 contos de Morangos Mofados. Que esquema é esse? Nenhum conto é igual a nenhum outro nesse livro. Então você não vai ter um conto milenhar, esse conto parece a estrutura do outro conto. Não, cada conto vai ter sua própria estrutura, tá? Mas o que é que esse conto tem assim de tão diferente, tão moderno? É que ele não tem narrador. Ele não tem ninguém contando história pra gente, ele não tem ninguém apresentando as personagens, ninguém descrevendo o ambiente, dizendo onde se passa isso, quando se passa isso. Ele é apenas uma sequência de diálogos. E essa sequência de diálogos até faz lembrar o teatro. Porque o teatro é que tem essa característica no teatro. Você não tem ninguém contando história pra você. O teatro você apenas entende qual é a história, pelo quê? Você vai acompanhando as ações das personagens. Isso faz lembrar uma outra característica bem moderna nesse conto, que é muito comum na literatura moderna, que é o hibridismo, que é a mistura de gêneros. Veja, isso aqui é um conto. Então, como um conto é uma narração, deveria ser uma narração. Entretanto, ele puxa características do teatro. Porque você tem uma sequência, o conto é feito apenas isso, de falas. Tem até aquele negócio que é muito comum do teatro, que você tem a identificação. Agora é fulano quem fala, agora é fulano quem fala, vem o nome fulano, lá 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 lá, ciclano, lá 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 lá. Só tem isso, bem semelhante ao teatro. Entretanto, e aí vai mais uma característica extremamente moderna desse conto. No teatro, a gente está comparando diálogo com teatro, no teatro você consegue entender a história. Como é que você faz isso? Você vai acompanhando as ações das personagens, o que elas falam. Mas não só isso, como é que elas agem, como elas se vestem. A ação dessas personagens, configurada ali no palco, que nós chamamos de encenação, é que permite a narração, que permite que a gente entenda a história. Só que aqui, e isso é extremamente interessante, aqui você tem um diálogo muito vago. Ou seja, você não consegue entender muita coisa. E isso é extremamente moderno. Isso faz lembrar aquilo que é chamado de obra aberta. O que é uma obra aberta? Que é o contrário da fechada. Obra fechada, o nosso autor, o nosso narrador, o nosso enunciador, o nosso lírico, já entrega tudo pra você. Então você acaba se tornando passivo. Mas algumas obras, elas fazem com que você se veja forçado a ser ativo. Porque o seu é ativo, né? O que é ativo? É forçar você a agir na interpretação. Você tem que se esforçar em interpretar o texto e buscar o significado dele, colocar o significado do texto. Então veja, o que é uma obra que faz o seu leitor ser passivo? É aquela obra que já apresenta todos os significados. Aqui, você tem uma obra que faz com que o leitor seja ativo. Ele vai ter que agir, ele vai ter que se esforçar pra tentar entender, se é, nesse caso aqui, se é que ele vai conseguir entender esse conto. E veja, onde é que está esse caráter vago do conto? Você vê, o conto começa aqui. Uma personagem chamada A, ela diz, você é meu companheiro. E a personagem B responde, hein? Você é meu companheiro. Eu disse, o quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso. Tem alguma coisa atrás. Eu sinto. Você percebe que eu tenho um diálogo em que uma personagem fala algo e a outra fica muito desconfiada. Ela fica, como assim? O que você quer dizer com isso? Tem algo atrás. Então, veja a paranoia dessa personagem. Uma frase muito simples. Você é meu companheiro. Veja bem, a palavra companheiro, ao pé da letra, ela não tem nada de errado. Aliás, ela até é extremamente positiva. Companheiro. Com panes. É aquela pessoa com quem eu divido o meu pão. Ou seja, a pessoa com quem eu tenho uma extrema confiança. Uma extrema solidariedade. Companheiro, é uma relação fortíssima de amizade. E sabe o que há de irônico nisso? Veja, o conto se chama Diálogo. E de fato, nós temos apenas isso. Duas personagens conversando. Mas não está havendo diálogo nenhum. Porque uma fala uma coisa que a outra não entende. Ela fica extremamente desconfiada. Ela fica extremamente paranoica. O que você quer dizer com isso? Não, tem algo atrás disso que você está falando. Agora, a gente consegue entender um pouquinho desse conto. Ou melhor, fazer alguma ideia sobre o que é que ele está falando. Qual o motivo dessa paranoia toda. Se a gente lembra o contexto de morangos mofados. Você não lembra? Ou você não sabe qual é o contexto de morangos mofados? Então, veja esse videozinho aqui, em que eu faço uma introdução aos contos desse livro. A ideia geral que norteou, que orientou Caio Fernando Abreu a escrever esse livro. Veja, esse livro foi escrito entre 1979 e 1982. Então, bem dentro do contexto da ditadura militar que se instalou aqui no Brasil, entre 1964 e 1985, que era um momento de perseguição, de repressão àqueles sujeitos que eram divergentes. Entre eles, veja, o próprio Caio Fernando Abreu era um divergente. Então, veja, eu tenho que lembrar também quem são esses divergentes. Aqueles caras que eram de orientação de esquerda. E o regime militar era de orientação política de direita. E uma palavra que era muito comum, ainda é muito comum, entre o pessoal da esquerda é... Companheiros e companheiras. Então, veja, usar essa palavra, você é meu companheiro, opa, ativa o medo de ser identificado, de ser reconhecido com alguém da esquerda e ser perseguido pelo regime militar. Daí essa paranoia do cara, o que você quer dizer com isso? Ah, eu tô querendo dizer que você é meu companheiro. Como assim? O que você quer dizer com isso? Lembre que essa perseguição que o regime militar praticava contra o pessoal de esquerda, ela se manifestava por prisão, até mesmo por tortura e até mesmo por morte. Então, veja o medo que paira aqui. Lembra que você vai ver aqui nesse vídeo os mofados, o mofa, alguma coisa que paira, que fica sufocando, até impedindo esse diálogo. Meu Deus, o sujeito só apenas falou isso. Você é meu companheiro. E talvez, por isso, as duas personagens sejam tão vagamente identificadas apenas como A e B. É uma maneira de proteger, de esconder a identidade delas. Mas é possível uma outra compreensão desse conto. Veja, eu tô falando do regime militar, que vai oprimir politicamente o Brasil nesse período de 64 a 85. Muito bem. Só que esse regime militar, ele era endossado, ele era empoçado, ele era apoiado por uma sociedade extremamente conservadora, que vai se colocar contra esses valores pelos quais o Caio Fernando Abreu lutou muito durante os anos 1960. E entre esses valores conservadores está a homofobia. Está a perseguição aos homossexuais, ao universo gay. Muito bem, muito bem. Aí eu preciso lembrar de uma coisa. Antigamente, havia um eufemismo para as pessoas se referirem a namorados do mesmo sexo, a um casal homoafetivo. Em vez de dizer que ele é o seu namorado, em vez de dizer que ele é o seu marido, usava esse eufemismo. Ele era o seu companheiro. Então, companheiro seria uma maneira eufemística, seria uma maneira indireta e menos chocante de se referir ao namorado de um homem. E aí você percebe aí, quando o cara fala assim, você é meu companheiro. Então surge esse medo de ser identificado não como alguém da esquerda, e sim como alguém que é homossexual. E não se esqueça, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo inteiro. Então veja, você consegue imaginar o medo de ser identificado como homossexual. Você é meu companheiro. O que você quer dizer com isso? Mas há uma outra possibilidade de entender esse conto. Na verdade, ele pode estar falando do quê? Dessa dificuldade de expressar sentimentos. A gente está mergulhado num tumulto emotivo, um tumulto sentimental, e a gente nem consegue ser claro. A gente nem consegue se expressar, mesmo usando expressões tão claras, tão simples, como Você é meu companheiro. O que quer dizer isso? Ah, e tanto que, olha que interessante, como isso parece falar dessa confusão sentimental. Uma das personagens até falar isso. Olha, no começo até estava claro pra mim, mas o que quer dizer isso? Daí, reforço essa ironia do título do conto. Veja, o conto se chama diálogo. E você vê uma dificuldade extrema em estabelecer diálogo. Eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Onde você quer chegar? O que está atrás disso? Mas, eu estou dizendo, você é meu companheiro. Mas como assim, companheiro? E essa confusão, ela é muito comum. Tenho certeza que você já passou por isso. Olha, eu não sei o que estou sentindo. Eu não consigo, por mais que eu goste de você, eu não consigo achar palavras, expressões Que consigam verbalizar toda a natureza do meu sentimento. Eu quero que você sinta tudo o que eu sinto por você. E veja, como isso acontece com qualquer um, talvez por isso, essas personagens sejam identificadas De uma forma tão vaga. A está conversando com B. Por quê? Se a gente lá pra trás, no comecinho da nossa explicação, a gente disse que era uma forma De esconder a identidade delas, agora, veja como essa obra é aberta, né? Ela se abre pra diferentes interpretações. Então, agora eu posso ter uma outra interpretação. Veja, A e B, isso torna isso tão vago que vai fazer com que eu generalize. Esse é um drama, esse é um problema que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, ao generalizar, dar nomes tão vagos, eu acabo universalizando essa questão, essa problemática. E por universalizar, olha, universalizar, estou quase fazendo esse gesto do, do, aquilo que é universal, é aquilo que acontece, né, sempre, aconteceu ontem, acontece hoje, acontecer amanhã. É o infinito, é o eterno ciclo. Talvez, por isso, tem uma coisa super interessante. O conto termina como começa. Só que, de uma forma espelhada, de uma forma invertida. Veja, ele começa assim. O A, a personagem A, fala para B. A diz, você é meu companheiro. E o B responde, hein? E aí, como é que termina o conto? Agora, o inverso, ó. É o B, lembra? A diz, você é meu companheiro. E B pergunta, hein? Agora, é B quem diz, você é meu companheiro. E A diz, hein? Tá vendo que conto extremamente engenhoso e só, só duas páginas e tanta coisa a gente pode interpretar. O que você achou do conto? O que você interpreta? Bom, fica aí a sua reflexão. Seja você ativo agora. Porque o seu é ativo, né? Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você guardasse sobre o conto diálogo que está no livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Se você estiver procurando a análise dos outros contos desse livro, que estão sendo cobrados pela Unicamp 2025 e 2026, veja essa playlist em que eu tenho a análise dessas narrativas. A narrativa que você está procurando ainda não está nessa playlist. Veja bem o que eu acabei de falar, ainda não está. Ah, então quando estará disponível, professor? Bom, para saber dessa e de tantas outras novidades, basta se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, para ser compartilhado. Um beijo, sabor morango, nada mofado, tá? E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.